Olá pessoal, aqui é a Mel, e eu quero começar esse vídeo pedindo desculpa por ter sumido tanto tempo do canal. Eu continuei produzindo conteúdo nas minhas outras redes, tem conteúdo novo no blog, no Instagram, mas eu tava com dificuldade de gravar vídeo aqui pro canal, e eu espero agora conseguir estar mais presente novamente por aqui. Tô com várias ideias de conteúdo, se você gosta do meu trabalho e quiser me acompanhar nos meus outros cantinhos pela internet, eu vou ficar muito feliz. Então, os links e os arrobas estão aqui embaixo na descrição. E eu ia falar outra coisa, assim, gente, como eu fiquei muito tempo sem postar no canal, a entrega provavelmente vai ficar mais zoada do que já era. Então, o engajamento de vocês no vídeo faz muita diferença, o like, o compartilhamento, se inscrever, ativar sininho, comentar, tudo isso ajuda muito na entrega do conteúdo que eu produzo por aqui, então eu agradeço muito quem fizer isso, e é isso. Agora vamos para esse vídeo que é a tag 50%. Eu achei que ia ser legal voltar aqui pro canal, ou com um vlog, ou respondendo essa tag, porque é uma tag que vai mostrar como que foi, né, de modo geral, as minhas leituras do primeiro semestre. O segundo semestre desse ano começou oficialmente no dia 2 ou 3 de julho, então eu levei em consideração tudo que eu li até o dia 2 de julho. Então vamos lá. Primeira categoria é qual foi a melhor leitura do ano até agora, e pra essa categoria eu não consegui selecionar somente um livro, porque eu estou lendo muitos livros incríveis, muitos livros estão se tornando favoritos, muitos livros são livros que eu estou lendo já sabendo que eu pretendo reler no futuro, porque são histórias que mexeram comigo de alguma forma, que me interessaram bastante, que com certeza eu vou querer me reaventurar, reaventurar, enfim, vou querer me reconectar futuramente. Mas eu selecionei somente 4 pra mostrar nesse vídeo, porém, poderia colocar outros livros também. Vou começar mostrando O Circo da Noite, que é um livro que eu já sabia que eu ia amar, porque o Mar sem estrelas, que é o outro livro dessa autora, se tornou um dos meus favoritos da vida, tem vídeo sobre ele aqui no canal, então eu já sabia que eu ia amar o Mar sem estrelas, não, O Circo da Noite. E foi uma experiência incrível de leitura, eu quero muito reler ainda esse ano, ele vai ser lançado em português agora em julho, então vou querer reler junto com o grupinho do Catarse, e eu tô muito animada, porque esse livro aqui, gente, maravilhoso, muito feliz de ter finalmente lido ele. O outro livro que eu separei pra essa categoria, ele não vai ser uma surpresa, porque eu já falei, inclusive aqui no canal, que se tornou um livro favorito, que é O Retrato de Dorian Gray, eu me surpreendi muito com essa leitura, e foi uma experiência muito incrível, sério, eu amei esse livro, essa aqui foi a edição que eu li, que é da Biblioteca Azul, a edição não censurada, gostei muito, quero muito ler a versão censurada, que eu já falei aqui no canal que eu queria ler, mas que eu não consegui ler ainda, então O Retrato de Dorian Gray se tornou um favorito. Outra leitura incrível desse ano foi Heminat, que é um livro que eu queria ter lido no ano passado, não consegui, aí eu li esse ano e eu amei, foi uma experiência maravilhosa, li no começo do ano, acho que foi em fevereiro, esse livro aqui me deixou muito emocionada, foi um livro que eu também não sabia muito o que eu ia encontrar, como que ia ser contada a história, e foi incrível, fui muito surpreendida, e é um livro que me marcou bastante. E o quarto e último livro que eu separei para responder essa pergunta é Piranese, que é um livro que eu já falei sobre aqui no canal, eu vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards, foi uma experiência maravilhosa, surpreendente, marcante, incrível, que eu recomendo muito, então não tinha como eu não colocar ele nessa categoria também. Segunda categoria é a melhor continuação que eu li até agora, e eu só tenho um livro para colocar nessa categoria, porque foi a única continuação que eu li esse ano, eu não leio muitas séries, mas, né, tem algumas aí que eu estou com leitura em andamento, porém eu não peguei para ler a continuação esse ano, tirando a série The Ok Witch, eu li o segundo volume, e eu gostei muito, é uma série muito fofinha, em quadrinhos, é uma série juvenil, eu falei um pouquinho sobre ela em algum vídeo aqui do canal, eu não lembro que vídeo, mas eu vou procurar e deixar aqui nos cards, e eu li essa continuação e eu gostei bastante, então aqui está a única continuação que eu li até agora em 2022. Terceira categoria é o lançamento do primeiro semestre, que eu ainda não li, mas que eu quero muito ler ainda esse ano, e para essa categoria eu separei o livro Miro Marte, eu não tenho certeza quando ele foi lançado, mas eu acho que foi no mês de junho, ele foi um projeto de financiamento coletivo, que eu infelizmente não consegui apoiar, porque eu fiquei sabendo já no finalzinho, quando eu estava finalizando, ou quando tinha acabado de finalizar, eu não lembro, mas eu não consegui apoiar ele, infelizmente, porém eu fiquei muito feliz que eu consegui comprar esse livro, estou muito empolgada para ler ele, e mais ainda porque eu vou fazer essa leitura acompanhada da professora Marcela, e de muitas outras pessoas que estão participando da leitura coletiva dela, vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou no comentário fixado, informações sobre essa leitura conjunta para quem quiser participar. A professora Marcela produz um conteúdo muito legal sobre literatura, tanto no Instagram dela, quanto aqui no canal do YouTube, inclusive ela está fazendo uma série de conteúdos sobre o Miro Marte, então recomendo muito para quem tiver interesse, e eu queria compartilhar com vocês uma ideia de possível vídeo aqui para o canal, que eu anotei na minha listinha de conteúdos que eu quero gravar para o canal, mas, né, que não sei exatamente se eu vou gravar, que é um vlog de leitura de Miro Marte, porque vai ser uma jornada essa leitura, né, e se eu seguir certinho o cronograma da professora Marcela, vai ser de julho até outubro, então vai ser um vlog ao longo desses meses, e eu achei que ia ser interessante fazer esse registro. Não sei ainda, mas está aí na minha listinha de ideias. Inclusive, eu já estou atrasada no cronograma de leitura desse livro, porque eu estou ainda decidindo se eu vou ou não gravar esse vlog de leitura, e eu queria, né, caso eu vá gravar, eu queria começar juntinho com a leitura do livro, então eu não queria começar a ler ele antes. O máximo que eu fiz foi fazer as marcações, então estou atrasada, mas estou animada. Quarta categoria é um lançamento do segundo semestre, que eu estou muito ansiosa para ler, e eu resolvi roubar, entre aspas, nessa categoria, porque eu vou mostrar um livro que eu já tenho aqui comigo, que eu ganhei de presente no final do ano passado, se eu não me engano, ou no começo desse ano, mas acho que foi em dezembro, e é um livro que vai ser lançado em português agora, no segundo semestre, no mês de julho, eu acho que na segunda metade de julho já está chegando, e é um livro que eu estou muito empolgada para ler, e ele está na minha lista de livros para ler em 2022, que é A Casa do Marcerulho, esse livro aqui foi presente da Ari, ela disse que eu ia amar, esse é um dos livros que eu acho que são, é um dos favoritos da vida dela, ou um dos favoritos do ano passado, não sei, mas é um livro que eu sei que eu vou amar também, porque a Ari, eu acho que a Jules, e eu lembro que mais alguém falou também que esse livro aqui é um livro que eu vou amar, então não tenho dúvida de que irei amar, e que eu vou chorar também, e eu estou muito, muito, muito empolgada para ler, e é isso, esse aqui é o único livro que eu coloquei para essa categoria. Quinta categoria, o livro que mais me decepcionou esse ano, e como eu já disse, eu estou tendo muitas experiências incríveis de leitura, então não teve nenhuma leitura que realmente me decepcionou, que foi um livro que eu pensei, putz, nem queria ter lido, não teve nenhum livro desse tipo, mas olhando a minha lista de livros lidos, teve um que eu tinha muita expectativa, eu estava muito empolgada para ler, fazia muito tempo, e daí eu consegui comprar o e-book numa promoção, mas tiveram algumas coisinhas assim, que me incomodaram um pouco na leitura, mas nada que tenha me feito me arrepender de ter lido ele, que é o Temporada de Acidentes, foi só um detalhezinho assim, uma coisa que era repetida, que era muito falado no livro, que me incomodou, então é isso, eu acho que essa minha resposta ficou meio enrolada. Sexta categoria, o livro que mais me surpreendeu esse ano, e eu podia colocar vários livros nessa categoria, principalmente os clássicos que eu estou lendo, para o meu projeto de ler clássicos, ler mais clássicos, porque está sendo uma experiência incrível, eu leio todos eles, mas eu decidi colocar somente um nessa categoria, que foi o Jenny Air, que é um livro que fazia muitos anos que eu queria ler, inclusive ele apareceu em várias tibiars aqui no canal, mas eu sempre me enrolava, e eu sempre tinha a impressão de que ia ser uma leitura, mais demorada, uma leitura mais arrastada, uma leitura mais sombria, mais assustadora, e eu fui muito surpreendida, porque foi um livro que eu dei risada em vários momentos, que eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse ler isso em Jenny Air, porque eu tinha uma ideia completamente diferente, do que ia ser essa história, eu nunca tinha assistido adaptações, então o que eu sabia era muito pouco, eu só sabia que a Jenny Air era órfã, basicamente isso, eu não sabia mais nada, foi uma experiência muito incrível, eu gostei muito, eu li e conversei sobre com o grupinho do Catarse, então foi muito legal, foi uma discussão que a gente ficou falando sobre vários pontos, foram muitas trocas, e eu gostei muito, e é um livro que se tornou um favorito também, e me surpreendeu muito, me surpreendeu muito já do comecinho, já nas primeiras páginas. Sétima categoria, novo autor favorito, e eu acho que a minha resposta não vai ser nenhuma novidade, porque eu lembro de já ter comentado em algum vídeo aqui no canal, que o Oscar Wilde se tornou um autor favorito, é um autor que eu quero ler tudo o que ele deixou, tem vários contos, várias peças, infelizmente só tem um romance, mas temos duas versões desse romance, tem a versão censurada e a não censurada, também tem alguns ensaios, quero ler tudo o que ele deixou, e também quero ler tudo sobre ele, aqui na minha mesa tem dois livros, que são sobre a vida do autor, nossa, sério, quero saber tudo sobre o Oscar Wilde, eu poderia colocar também as irmãs Bronte, aqui nessa pergunta, porque eu também estou meio que fissurada por elas, eu li, conheci esse ano a Anne e a Charlotte, eu já conheci a Emily, e eu fiquei assim, mais ainda fascinada pelas irmãs Bronte, só que, né, eu acho que, vou colocar só o Oscar Wilde, ah não, vou colocar elas também, então, novos autores favoritos, as irmãs Bronte e o Oscar Wilde, né, ficou, ficaram quatro autores aí, é isso, minha resposta é essa. Próxima pergunta, meu personagem favorito mais recente, e a minha resposta vai parecer um copia e cola da minha primeira resposta dessa tag, porque eu não consegui escolher só um personagem, então, eu escolhi quatro, é o Reminette, o Piranese, e a Célia e o Marco, a Célia e o Marco são do Circo da Noite, não consegui escolher só um desses personagens, então, esses quatro aqui, respondem bem essa categoria pra mim. A próxima pergunta é um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre, e eu sou uma pessoa muito chorona, eu choro com muita facilidade, me emociono muito fácil, eu, é mais difícil pra mim segurar lágrimas do que chorar, então, não precisa muito pra mim fazer chorar, porém, tiveram dois contos que eu li esse primeiro semestre, que mexeram tanto comigo, que eu não consegui contar sobre o que era o conto sem chorar, porque só de pensar na história, eu ficava com vontade de chorar, então, foram dois contos do Oscar Wilde, o Príncipe Feliz, e o Rolchinol e a Rosa, nossa, esses contos, gente, eu chorei tanto, que eu fiquei com os olhos doendo, e um outro livro também, que mexeu bastante comigo, que me fez chorar esse primeiro semestre, foi Heminat, a próxima categoria, é um livro que me fez feliz nesse primeiro semestre, e eu não consegui selecionar somente um, selecionei quatro livros, e, assim, eu vou tentar explicar porque eles me fizeram felizes, porque foram por motivos diferentes, um, eu vou ter que pegar aqui da pilha de novo, porque apareceu já em outras respostas, né, não tinha como eu não colocar, porque eu fiquei muito feliz de ler O Circo da Noite, além de eu ter amado a experiência de leitura, é um livro que eu fiquei muito feliz por ter lido, porque fazia muito tempo que eu queria ler esse livro, fazia, acho que, sei lá, uns três, quatro anos que eu queria ler ele, talvez mais, porque eu lembro que quando ele foi lançado aqui no Brasil, há muitos anos, com essa capa aqui, pela intrínseca, eu já tinha me interessado por ele, mas eu não consegui comprar na época, não lembro porque eu não comprei, e aí foi deixando pra depois, então, um livro que já tinha chamado minha atenção há tantos anos, finalmente ter sido lido, me deixou muito feliz, e mais ainda, porque se tornou um favorito da vida, então, muito, muito, muito feliz de ter lido O Circo da Noite. Outra leitura que me deixou muito feliz, foi A Hipótese do Amor, esse livro aqui, eu acho que, muito provavelmente, você já ouviu alguém falando bem desse livro, é uma leitura leve, é uma leitura divertida, e foi uma leitura ainda mais feliz pra mim, porque eu li junto com o grupinho do Catarse, foi o primeiro, e por enquanto, o único livro em inglês que a gente leu, e eu amei ter lido com o grupinho, amei a nossa conversa sobre o livro, amei trocar a experiência, e é isso, foi uma leitura muito feliz, com uma experiência de leitura muito feliz também. O terceiro livro que eu separei pra essa categoria, é a pequena enciclopédia de seres comuns, que foi uma leitura que me deixou feliz, por ter sido uma leitura que me surpreendeu, uma leitura leve, uma leitura que me deixou inspirada, que me fez me sentir abraçada, porque eu fiquei imaginando, assim, eu não consigo nem colocar em palavras, assim, explicar esse livro, mas é um livro que me deixou imaginando, assim, eu conseguir ficar me enxergando no meio do mato, observando bichinhos, descobrindo bichinhos, e criando histórias sobre eles, sabe, eu não sei explicar, mas foi um livro que me deixou muito feliz, foi uma leitura bem rapidinha, uma leitura quentinha no coração, e que fez me sentir abraçada, enquanto estava lendo. E o quarto e último livro que eu separei pra essa categoria, é, na verdade, uma série, que eu estou muito feliz de ter começado a ler esse ano, que é a série dos Moomins. Esse livro aqui que eu estou segurando, ele já foi publicado aqui no Brasil, aqui no Brasil, eu acho que tem três livros dos Moomins publicados, a série eu acho que tem oito livros no total, e essa novela aqui, ela nos apresenta o universo dos Moomins, ela é uma introdução, e eu comecei a ler os Moomins esse ano, e está sendo uma experiência muito gostosa, uma experiência muito nostálgica, apesar de eu não ter lido os livros dos Moomins, quando eu era criança, eles remetem, de certa forma, à minha infância, e eu tenho lembranças, minhas, mais novinha, me interessando pelos Moomins, mas eu não sabia dos livros, eu não sei exatamente como foi que eu conheci os Moomins, mas eu fico nostálgica quando eu vejo eles, e está sendo uma experiência muito feliz, uma experiência muito gostosa, saber mais sobre esse universo. Próxima categoria, a melhor adaptação cinematográfica, que eu assisti no primeiro semestre, e não tinha como ser outra que não, Heartstopper. Gente, essa adaptação, ela já era perfeita, antes de ter sido lançada, eu já sabia que eu ia amar, e quando eu assisti, eu chorei em todos os episódios, e eu tenho um carinho muito grande por essa série, eu estou muito, muito feliz que já teve contrato renovado, para ter uma segunda e uma terceira temporada. Ai gente, eu me apaixonei ainda mais, pelo Nick e pelo Charlie, agora que eles saíram do mundo dos quadrinhos, e ganharam forma humana, esses personagens são incríveis, entre outros personagens do universo Heartstopper também. Então, se você não assistiu ainda, por favor assista, e se você quiser saber um pouco mais sobre esse universo, tem um vídeo aqui no canal, em que eu falei sobre os primeiros livros, está linkado aqui nos cards. E é isso, assista a série gente, Heartstopper é tudo. Tudo. Próxima categoria, minha resenha favorita do primeiro semestre, e eu não lembro de ter feito muitas resenhas, esse primeiro semestre, eu só lembro de ter feito uma resenha, e foi uma resenha muito especial para mim, que é a de Piranese, então, essa é a minha resposta para essa categoria, e se você não assistiu minha resenha ainda, o link está aqui nos cards. Penúltima categoria, o livro mais bonito que eu comprei, ou que eu ganhei nesse primeiro semestre, e eu separei alguns livros para mostrar para vocês. Eu vou começar mostrando uma série de livros, que na verdade é composta por três livros, que fazia já um tempinho que eu queria completar, antes mesmo de ler os livros, eu comprei primeiro o Mô dos Ventos Suivantes, e aí eu já queria comprar os outros dois, mas eu nunca consegui, quer dizer, nunca tinha conseguido até então, porque eles estavam sempre esgotados, e eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar, no comecinho desse ano, que levaram alguns meses para chegar, principalmente o Janier, e eu estou muito feliz de ter completado, essa é a série das Irmãs Bronte, na edição Vintage Books, tem a Inquilina de Wadfell Hall, Janier e o Mô dos Ventos Suivantes. Eu sou apaixonada por essas edições, eu acho elas muito lindas, estou muito feliz de ter conseguido, eu comprei em fevereiro esses livros, os dois que faltavam, e o Janier chegou agora, no finalzinho, final de junho, ou começo de julho, eu vou muito tempo para chegar, eu já estava quase perdendo a esperança, então eu estou muito feliz de ter conseguido completar essa série, eu acho ela muito linda, essa é a primeira parte da minha resposta, para essa penúltima categoria. O outro livro que eu separei para essa categoria, é esse aqui, que fala sobre a vida da Emily Dickson, e sua relação com o seu jardim, com as suas flores, com as suas plantas, é um livro que eu achei ele muito lindo, eu também quero conhecer muito a Emily Dickson, já comecei a conhecer, e estou me encantando cada vez mais por ela, e aí eu comprei esse livro aqui, eu amei, quando ele chegou eu vi que ele era mais lindo ainda, do que eu imaginava, ele é cheio de fotos e ilustrações, e eu estou muito empolgada para ler ele, ainda não li, só dei uma passada assim por cima, e é isso, esse livro aqui é lindo. E o último livro que eu separei para essa categoria, é o Mirror Mart, que já apareceu aqui, já mostrei ele em algumas categorias, então mais uma vez aqui, essa edição de Mirror Mart, que eu achei que ficou linda, maravilhosa, e super caprichada. E a última categoria são livros que eu quero muito ler até o final desse ano, tem vários livros que eu quero ler, inclusive alguns deles eu mostrei no comecinho do ano aqui no canal, no vídeo em que eu mostrei, acho que 20 ou 22 livros que eu queria ler ao longo desse ano, alguns deles eu já li, mas tem vários que eu ainda não li, quero muito ler toda aquela listinha, espero conseguir, mas para essa tag aqui eu resolvi mostrar somente 4 livros, e um deles vai ser uma releitura, que é o Morro dos Ventos e Vandes, eu quero muito reler esse livro, agora que eu conheci o trabalho das outras duas irmãs, e que eu sei um pouco mais sobre como que era a vida delas, sobre o contexto histórico em que elas viveram, então eu quero muito reler o Morro dos Ventos e Vandes com esse novo olhar, então é um livro que eu vou ficar muito feliz se eu conseguir fazer isso esse ano. Outro livro que eu quero muito ler esse ano, que também vai ser mais ou menos uma releitura, mas não exatamente, é o Retrato de Dorian Gray, como eu já disse, eu li o livro na versão não censurada, na edição da Biblioteca Azul, e eu quero muito ler a versão censurada, se eu conseguir fazer isso ainda esse ano eu vou ficar muito feliz, porque eu ainda estou com a história não censurada mais fresca na minha cabeça, então acho que vai ser uma experiência bem legal ler essa outra versão ainda esse ano. Quem tiver interesse em ler a versão censurada, tem aqui no Brasil a edição da Penguin, e quem tiver interesse em ler a versão não censurada, tem a da Biblioteca Azul e a da Darksite. O terceiro livro é um que eu já comecei a ler, mas que eu não avancei muito na leitura, que é o The Five, ele já apareceu em alguns vídeos aqui, nesse ano aqui no canal, inclusive ele está na minha lista de livros de 2022, que eu quero muito ler, e eu comecei a ler, mas eu não avancei tanto quanto eu gostaria na leitura, e eu espero chegar no final do ano com ele lido. E o último livro é um que eu já falei aqui nessa tag, inclusive, que eu vou ler esse ano, que é o Miromart, vou participar da leitura conjunta, e eu estou muito empolgada para ler esse livro aqui. Bom, pessoal, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e que se animem para responder essa tag aqui nos comentários, eu vou amar saber as respostas de vocês, vamos continuar conversando. Muito obrigada por não terem desistido aqui desse cantinho, espero que vocês tenham gostado de saber que eu estou de volta, e que me acompanhem também nas minhas outras redes, o blog, o Instagram, o Twitter, enfim, nos vemos muito em breve aqui no canal, no próximo vídeo, e nas minhas outras redes. Tchau!